Tá? Toda essa parte aqui realmente de Megiddo, você não tem acesso pelo Google Earth, né? Que é o Google Maps também, conhecido. Mas olha só, Megiddo aqui, tá? Então, vocês estão vendo bem aqui no centro do mapa. Vamos ampliando aqui o mapa, né? Vamos distanciando aqui Megiddo ainda, bem aqui. Tá? E olha só, um pouquinho mais aqui em cima, Nazaré, né? Bem no norte de Israel já. Cidade de Haifa, né? E aqui é Israel hoje, né? Que bem no norte, então Megiddo fica bem aqui. Bem aqui nessa região. E mais abaixo, descendo, né? É que você vai ter, cadê? Aqui. Olha só. Aqui, Megiddo. Deixa eu ver aqui novamente. Aqui. Megiddo. E aí você vai descendo bem aqui nessa rota, né? Passa aqui pela rota 66. Você vai descendo praticamente em linha reta. Tá? Provavelmente, pastor. O Antifício vai usar essa rota aqui, rota 60. Talvez, tá? Muito provável. Pra chegar a Jerusalém. Interessante, né? Porque aqui é a Cisjordânia, né? Toda essa região aqui, pessoal. Dessa rota aqui, ó. Megiddo tá aqui em cima, ainda é Israel. Mas toda essa outra região aqui, é a região controlada pelos palestinos, viu? Toda essa faixa aqui. Olha como é interessante a gente ter realmente um estudo de geografia. Tá? E eu não posso deixar aqui de falar, pessoal. Cuidado com esses cursos aí que estão lhe vendendo. Geopolítica, prêmio, curso de sei lá de quê, acesso aos nossos vídeos e tanta coisa. Sabe? Eu sei que é uma forma de quem vive disso. É uma forma honesta, mas honesta entre aço. Porque quando você tem conteúdo, tudo bem, né? Alguns canais que eu sei que tem conteúdo, como o canal Casando o Verbo, tem conteúdo pra lhe vender. Eles têm, sim. Tá? Mas, olha só. Toda essa região dominada pelos palestinos, tá? Que Ramallah, né? Que é a capital, né? Da Palestina. Cidade de Jericó, tá bem dominada por eles. A cidade de... Deixa eu ver aqui. Até mesmo aqui a cidade de Nazaré, né? Mais ao norte. Pessoal que não esteja no local. Mas também tem muitos palestinos por aqui também. Árabes, tá? E aí, esse acesso, né? Pela Rota 60, pela essa estrada, é um acesso facilitado, né? Ao anticristo pra chegar em... Onde? Em... Chegar aqui, né? Em... Jerusalém. Né? Para chegar... Em Jerusalém, tá? Então, é um acesso, né? Fácil. Entre aspas, depois que você chega na Rota 60, né? Não é controlado por Israel, tá? E aqui, você vê de onde vem o anticristo, né? Então, nessa região aqui, é onde ele vai se juntar, tá? Deixa eu até pegar. Eu vou fazer um mapa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É porque eu tenho que encontrar também aqui o rio... Tigre e o rio Eufrates, né? Principalmente. Então, nós temos aqui o rio Eufrates. Olha, eu não sei exatamente onde passa. Deixa eu ver aqui no mapa aqui mais próximo que eu vou encontrar. É mais ao leste, né? Lá na Mesopotâmia. Não, o rio Tigre. O rio Eufrates e o tigre. A Mesopotâmia é o Nilo, né? Lá na Mesopotâmia é o rio Tigre e o Eufrates, que é lá no... Vamos ver aqui. Espera aí, que agora vai... Não mostrou aqui no mapa. O Nilo é mais embaixo. É, não. O cara é mais em cima aqui mesmo. Mas é esse aqui mesmo. É por aqui. É mais ou menos nessa estrada aqui. Vem assim. Então, pessoal. Olha só como é interessante. Deixa eu mostrar a imagem aqui. Mais ou menos, tá? Eu não tenho um local exato aqui. Vocês vão me perdoando aí. Mas mais ou menos, né? Nós temos aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês. Temos aqui... Vou colocar uma canetinha maior. Pronto. Deixa eu colocar aqui uma canetinha maior para vocês poderem ver. Temos aqui... Temos aqui... Meguido, né? Esse x bonito aqui que eu fiz. Deixa eu fazer outro aqui para ficar melhor. Temos aqui Meguido. Temos aqui embaixo, tá? Com um círculo aqui... Jerusalém. Ok? Deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo aqui aproximar. Por aqui, eu não sei onde exatamente, mas por aqui passa o rio Eufrates, tá? Mais ou menos por aqui, pode ser um pouco mais... Eu acho que é mais para cá, mas enfim, acho que é mais para cá. E aqui tem aquele texto da Bíblia que o pastor Jeremias leu. Os exércitos do anticristo, eles virão... Os reis do oriente que vão ajudá-lo, né? Eles virão, tá? Não sei exatamente de quais... Países, tá? Mas eles virão para ajudar o anticristo. E aí eles virão para... Atravessando o rio Eufrates... Vão descer até aqui... Meguido... Aqui eles vão, né? Se reunir... Para, de fato, invadir Jerusalém. E serão os dez reivindos, né? Que ajudará o anticristo, né? E aqui é interessante... Porque não será uma batalha surpresa. Né? Por quê? Porque se eles vão se reunir aqui... Nesse local... Tá? Se eles vão se reunir aqui... É óbvio que Israel vai ficar sabendo. Até porque já atravessou... O território de Israel. Então vai ser uma batalha sangrenta. Porque os lados estarão... Preparados. Todos os dois. Não vai ser uma batalha... Não vai ser uma batalha que... Ah, um invadiu... O outro não estava esperando. Entrou, dominou facilmente. Não. Eles vão vir... Do oriente... Do oriente... Do norte... Do norte... Como a Bíblia fala... Vão se reunir... Em Meguido... É óbvio que Israel vai estar sabendo... E vão estar esperando... Preparados. Então vai ser realmente uma batalha... Bastou Jeremias... Sangrenta, né? Vai ser uma batalha... Exatamente... Eles não vão vir... É... No escuro... A noite... De uma sexta-feira... E invadir no sábado... É uma... Eu acredito que pela primeira vez na história... Se eu não estiver enganado... Israel será atacado... De uma forma... Que não será uma forma absolutamente escondida... Obviamente que ele não vai estar sabendo aí... Um mês antes... Irmão Nobre... Você me dá um minuto? Pode falar... É bom lembrar também... Não sei se você... É... Também entende como... É... A minha... Visão... Do escuro... Se eu estiver errado também... Estou sempre pronto a melhorar... É... Lembrando que Israel... Neste evento... Né... Não assim... Propriamente no final desse... Evento... Mas Israel será... Está invadido... Israel... Sim... Jerusalém será tomada... Será saqueada... Metade da cidade sairá para o cativeiro... Metade da cidade será morta... Então... Você sempre fala uma frase... Que se tornou até... É uma frase do canal... Né... Israel... Ele não é imbatível... Né... Os homens... Muitos aí... Falar Israel é invencível... É impenetrável... Mas a Bíblia diz... Claramente... Que Israel... No final dos tempos... Na grande tribulação... Ele será invadido... Saqueado... Destruído... Muitos vão morrer... O anticristo vai dominar... Jerusalém por um período... Depois ele vai sair... Como diz lá em Daniel 11... Eu acredito ali no 44... Que os rumores do Oriente e do Norte... O afugentarão... E ele sairá... Irá... Irá... Vai ter a batalha final... Onde Jesus Cristo voltará... E dará vitória ao seu povo... É... O que eu repito aqui... Que é interessante... Né... Que não vai ser uma batalha à noite... Então... Acho que é a primeira vez... Até o Ricardo Figueiredo... Se ele estiver nos assistindo... Ele pode nos tirar essa dúvida... Pela primeira vez... Israel será invadido... É... De uma forma que... Tipo assim... Ele vai saber que está sendo invadido... Né... E os exércitos vão estar ali... Se acampando... Mesmo que eles já estejam... Ante Cristo dentro de Israel... Em Meguido... Ele ainda não invadiu totalmente... Ainda não dominou... Ainda está... Longe disso... Então... Em Meguido... Ele vai reagrupar... Vamos assim dizer... Né... Já houve com certeza... Batalhas aí antes... Até ele chegar em Meguido... Né... Com certeza... Várias batalhas... Conflitos... Mas... Quando ele chega em Meguido... Né... Ele se reagrupa... Para ir para a batalha final... Contra... É... Israel... Né... Contra... Isso... Isso destrói também... Aquela parte... Que muitos... É... Estudam... E ensinam... Que haverá... Três anos e meio... De paz... Perfeita... Né... Que o anticristo vai... Trazer uma paz... Para todos... Aí... Só depois... Que vai começar a guerra... Então... Todos esses textos... Mostram... Que... Haverá a guerra... Do começo ao fim... É... É o que eu ontem... Pequenas... Pequenas... Média... E...